Paz do Senhor, amados, glória a Deus, eu sou o Tiago, pra quem não me conhece, eu sou da igreja Assembleia de Deus do Fatah e nessa manhã eu fui presenteado ao estar com vocês aqui, porque não existe coisa melhor do que acordar adorando ao Senhor e eu tenho a mais plena convicção que você não vai sair desse culto hoje da mesma maneira que você entrou olha pra pessoa que está ao seu lado e fala assim, hoje é um dia diferente fala assim, não é um dia de pedir, mas é um dia de agradecer por levantar da cama e poder respirar então nessa manhã, não se importe com quem está cantando a adoração não está em quem canta mas é em quem é direcionado ela a adoração amém? fala pra pessoa que está ao seu lado, nunca pare porque Deus conhece a sua estrutura aleluia, vamos adorar ao Senhor amém, 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 amém Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Mas ele conhece? Mas conhece tua estrutura Ele sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Ele coletou nas suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o meu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Quem mandou Quem mandou Quem mandou Você parar? Volte para o mar alto Quem mandou 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 Você parar Você parar Volte para o mar alto Quem mandou Quem mandou Quem mandou Quem mandou Você parar Eu odeio Não é hora VocêÉ Caminhar Você tá difícil Porque eu vi Teve tudo Nem faltar Esse cenário vai mudar A tua hora Chegará Há tempo pra tu Quem mandou Largar a rede Levanta tua mão pra adorar Eu não vou separar Você tem liberdade Na casa do teu pai No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou Você largar a rede Eu não vou largar a rede Que não acontece Até o meu pai Volte para o mar No lugar da tua vergonha Escrito o que Deus tá falando pra você aqui Não é hora de parar Aleluia, aleluia Não é hora de parar Deus contemplou teu caminhar Talvez está difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar O cenário dessa igreja vai mudar A tua hora Chegará Chegará A tempo pra tu Eu quero que tu sou a igreja Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você largará Você largará Você largará O lugar da tua vergonha Eu não sei Quem mandou Largar a rede Eu já sinto A presença dele aqui O Tiago não precisa aparecer Porque a glória é de Deus Aqui na casa E aonde ele chega O milagre acontece Aonde ele chega As cabeças O aberto Aonde ele chega A cura vem A cura vem A cura vem Ele está entrando Ele está entrando Na tua casa Ele está entrando Na tua casa Talvez você chegou Nesse culto Talvez fraco Tão tristinho Eu não posso nada Mas existe um Deus Que está aqui Que sempre cuidou De você Que sempre cuidou Da tua família Que sempre cuidou Da tua parentela Na tua mesa Ele nunca deixou Falar Agora eu te pergunto Aqui nessa manhã Não existe um Deus Melhor que esse não Sabe amados No livro de Gênesis Capítulo 12 Um dia Deus chama Irmão Um homem chamado Abraão E diz pra Abraão Assim jovem Abraão sai do meio Da tua parentela Sai da casa Dos teus pais E vai pra um lugar Que eu vou te mostrar Como assim Deus Eu não sei nem pra onde Eu tenho que ir Mas eu tenho que ir Quando eu li essa mensagem Amado irmão Eu entendi algo Que é muito profundo E você vai entender também Deus poderia mostrar Pra Abraão E dizer Abraão É isso E vai Só que Deus Fala pra Abraão Vai Depois eu te mostro Porque o que Deus Queria criar em Abraão É o que Ele Tá criando em você Aqui nessa manhã Nesse culto Chama-se Relacionamento Deus não deu pra Abraão Porque o que Ele Queria criar em Abraão Não era interesse Mas relacionamento Eu não vou te dar Abraão Porque você precisa Acreditar no que eu tenho Pra você E talvez você chegou Nesse culto Nessa manhã E não tá vendo acontecer Mas eu quero te lembrar Uma coisa Pra você Você não é daqueles Que anda por vista Você é daquele Que anda por fé Eu não tô vendo Mas eu acredito Que Ele tá me chamando Eu não tô vendo Mas eu sei Que Ele é capaz Eu não posso Nada Mas Ele Pode tudo Só que Só que É o Senhor Deus Poderoso Dia de louvor Dia de louvor Tu é só Só É o Senhor É o Senhor